O que é lá? Que beleza Joga no swing, todo mundo vai Maria Eu vou cantar, eu vou cantar ela, vai Oba, oba, cheiro do cavaco Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Esse samba está animado, hoje eu quero é sambar Esse samba Samba de preto velho Mais que nada, mais que nada, mais Mais que nada, sai da minha frente, eu quero passar E esse samba está animado, hoje eu quero é dançar Esse samba é mistura de maracatu Samba de preto velho Samba de preto Eu falei, eu falei Oh 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 Legenda Adriana Zanotto